E aí, gurizada! Tudo de boa? Esse é o Keny mais uma vez aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo do canal! Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar um pulo em Camboriú. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que a gente vai comemorar aqui 14 anos juntos, eu e a minha esposa Gabriela, que vocês já conhecem com certeza. Se não conhece, siga lá no Instagram. Lá tem muita coisa do nosso dia a dia e realmente vai trazer bastante divertimento e coisas pra vocês. Fechou? Então, hoje a gente vai dar um pulo em Camboriú, conhecer um pouquinho mais da cidade, conhecer as atrações lá. Curizado se divertindo aqui. Conhecer as atrações lá, pra que vocês acompanhem junto de perto lá, também um pouquinho da cidade, dos pontos turísticos. A gente quer ver se a gente faz algumas coisas legais e trazer isso pra vocês e que obviamente fica salvo aqui no vlog especial da família também. Fechou? Bora, bora se divertir, bora sair daqui de gravatar. Até Camboriú dá em média mais ou menos uns 50 minutos, eu acho, mais ou menos. Vai depender muito de trânsito e tudo mais. Como é dia de semana, eu acho que vai estar mais fácil. Então, vamos junto, vem com a gente. Seguinte, chegamos na Unipraias aqui em Camboriú. A gente deu uma volta lá, quero ver se no final aqui eu consigo trazer pra vocês também a Big Well, que é a roda gigante aqui de Balneário Camboriú. Trazer pra vocês essas tomadas. Diz que o lugar é sensacional e de bonito. Só que agora a gente estacionou numa ruazinha aqui, entre as duas ruas da Unipraia. Aqui achamos um local que dá pra gente poder estacionar. Então, estacionamos aqui e agora a gente vai dar um giro pra cá pra poder almoçar e mostrar um pouquinho mais desse canto aqui também da cidade pra vocês. Tem um barco Ving que eu vou mostrar pra vocês ali informações sobre. Não sabemos se a gente vai entrar ou não no barco ainda. Mas eu quero trazer essas informações, acho que é bem válido pra vocês conhecerem também. Então, a gente vai dar agora um giro e aí a gente já mostra aqui as tomadas de como é esse local aqui pra vocês da Unipraias. Paramos aqui pra almoçar agora, então, como eu falei pra vocês, a gente chegou, né, e aí a gente estacionou. E agora a gente vai almoçar pra poder rodar certinho aqui sem rodar com fome, né. Então fica meio foda ficar girando com fome, né amor? É, dá um mau humor. Quem fica de bom humor com fome aqui, né. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai almoçar agora. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o almoço que a gente pegou. E logo, logo a gente dá um giro aqui pra mostrar mais pra vocês da cidade também. Fechou? É nóis. Galera, almoçamos. Estamos indo agora ali na embarcação pra ver os passeios, como é que é, custos e tudo mais. Tem até um museu aqui de automóveis antigos. Se for a entrada franca, acho que vale a pena a gente conhecer. E aí a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, coisa rápida. Mas o intuito é a gente trazer aqui os valores dos ingressos da embarcação, que eu acho que não sei como eu mencionei pra vocês se a gente vai entrar, mas vou trazer informações, porque o vídeo do canal é informativo. E aí a gente vai dar um pulo, acho que daí sim, bem provável, no aquário aqui do Balneário Camboriú. Beleza? Então vem com a gente fazer umas tomadas aqui pra vocês também. Tudo bom? Olá, tudo bem? Qual é que são os valores aqui pra vocês de entrada? R$60,00 só pro Museu do Automóvel, fazendo os três passeios, que é o aquário, a ventura pirata e o museu, fica R$119,90. Tá. Tem a promoção das mulheres, a Semana das Mulheres, fica R$99,90. Inclusive o cinema. Entendi. Ah, eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente faz. Pode ser na rádio. Obrigado. E aí Tchau. 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 Música Ó, tu tem uns simuladores aí, filha Música Olha o tamanho da pista de otorã Música 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 Derrapou na curva aí, ó Música Música Show, né? E aí galera, como vocês viram aí os valores, né? Sai na média de R$119,00 Pra ter um pacote completo ali de visitação Ao museu Ao aquário e a um teatro Basicamente dos piratas que estão pertinho Dos aquários ali também, tá? A gente resolveu não fazer Já demonstrei aí pra vocês alguns takes de como é os carros aqui Né? Pra vocês conhecerem E agora a gente vai dar uma olhada ali no valor dos ingressos Do passeio no navio pirata realmente ali Onde tem toda uma ação teatral e tudo mais também Pra vocês conhecerem, beleza? Música Vocês viram aí os valores dos ingressos do barco pirata, tá? Como ele é Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto aqui os navios Qual é que eles partem aqui pra poder mostrar pra vocês um pouquinho sobre as aventuras E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais de perto também Como é essas embarcações aqui Show? E aí vocês vão ver também Aqui mais ou menos o tempo de passeio, tá? Falando com o pessoal aqui Em torno de 1h15 Mais ou menos O passeio dos barcos Olha o roteiro Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Entramos Vamos embarcar agora aqui no navio E aí é o seguinte Tem... Logo que tu entra aqui O pessoal tira umas fotos aqui com você Então eles tiram fotos aqui temáticas Aqui Vou trazer essas fotos pra vocês também No Instagram Quem não segue, lá segue Vai ter as fotos E aqui a gente vai embarcar Com o teatro dos piratas E conhecer um pouquinho mais dessa aventura Vem com a gente Vamos conhecer o roteiro aqui desse navio pirata, galera! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será uma luta cruel até amanhã, sangrento com muito sangue, e onde o pirata vencedor ficará com essa embarcação e com o tesouro. O pirata que perder será lançado, arremessado aos terríveis tubarões. Tchau, tchau. Tá vivo, tá vivo. Ele mesmo, pirata titão, aplauso. Parece que sumiu. Ele que toma banho de perna aberta, para não descer pelo ralo. Ele que fez participação especial na novela, Carrossel. Eu quero muito aplauso para ele, Pirata Black, aplauso. Câmera, ação! Calma, calma, calma Black. Tô filmando ali, ó. Ah, foto, foto. Cara de mal. Um, dois, três e... E o close? Bundinha. Pera, espera, pera, 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 pera. Olha aquele avião legal ali, ó. Nossa, mas é grande, né? Aaaaaaaah! Ai ai, da book's on the table! Oh my gosh! Oh my people! What's up! E aí, gurizada, vocês viram aí o passeio do barco pirata, como é que é? Espero que vocês tenham gostado, eu botei bastante take pra vocês, pra vocês curtirem, entenderem como é que é esse passeio. Um pouquinho aí da parte de Camboriú também nesse sentido. Claro, vou trazer pra vocês ainda, hoje em baixo, jurei que era uma pessoa aqui, ó. Jurei que era uma pessoa que você tava... Claro, pessoal, vou trazer ainda aqui pra vocês. Não sei se a gente vai conseguir pegar o aquário hoje, mas se eu não pegar hoje, eu trago um no próximo vídeo pra vocês. Mas a roda gigante eu vou pegar e a gente vai fazer aí um take bem bacana, mostrando pra vocês lá também como é, fechou? Tô ficando sem bateria, tá acabando aqui, não posso ficar sem, mas vamos lá, tudo no sacrifício pra vocês, fechou? Chegamos na roda gigante Big Wheels. É o nome da roda gigante aqui de Camboriú. Vou mostrar pra vocês aqui como ela é. Olha só, aqui no fundão, ó. Então, logo, logo mais, ela acende as luzes, fica bem bonita. E vocês vão conseguir acompanhar. Vou trazer uns tags dela depois aí certinho pra vocês. E agora a gente vai embarcar pra conhecer, nas alturas, um pouquinho dessa cidade maravilhosa aqui de Santa Catarina. Chegamos! Entrada, bilheteria, espaço FG. Então, é tudo aqui pra gente conhecer um pouquinho dessa estrutura, fechou? Aqui a gente tem a entrada, quem já comprou o ingresso, né, tem uma entrada diferenciada. E quem ainda não comprou o ingresso, tem uma outra entrada. Vamos trazer pra vocês aqui. Pra quem já comprou o ingresso é onde? É, você vai acessar ali a rampa de maneira, fazer o controle, né? Tá. É, pegar a fila direita, diretamente pro passeio daí. Tá bom. Valeu, querido. Obrigada. Valeu, querido. Gravei aqui, não tem problema, né? Não, capaz. Valeu. Tá aí, pessoal, a informaçãozinha pra vocês de quem já tem o ingresso. Então, de onde chegar aqui e entrar facinho, 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 beleza? Já vou trazendo tomadas pra vocês aqui, né, então? E é pet friendly. É pet friendly? Maravilha. Outra grande facilidade é... Olha aqui, ó, rampinha de madeira que ele falou que a gente vai subir. Outra facilidade é ingresso pela internet, se eu não me engano, é mais barato. R$69,00 adulto e R$29,00 infantil. Então, isso torna muito mais acessível. Mais uma informação importante, pessoal. Se você comprou o ingresso, você pode comprar o ingresso com bebida. Então, ele te dá direito a cerveja, refrigerante, suco, essas coisas assim. São seis bebidas, se eu não me engano. A gente vai conferir agora. E aí, você pode pegar já na entrada aqui do... Então, você já pode pegar na entrada aqui da roda gigante mesmo, tá? Então, vamos junto agora. A gente vai pegar ali. Ó, aqui tem os ingressos direto do parque. Vou mostrar pra vocês. Foi um pouquinho rápido, mas pausa o vídeo que você vai conseguir ver. E agora a gente vai subir e pegar já os processos tudo mais aqui. Vamos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês também a fila de entrada aqui, como é que fica separado, ó. Como a gente já tem, vem pela direita aqui, ó. Não tem erro. Facinho, facinho, ó. Olá, tudo bem? Tudo bem? Você já conseguiu o ingresso? Já. Já posso dar uma olhadinha? Pode, pode sim. Logo que tu chegou aqui, tu entrou, a esquerda aqui já tem uma lojinha de souvenir. Tu pode pegar a pipoca ali, pipoca aqui no fundo. Mas tu vai subir no segundo piso aqui, em cima também vai ter a entrada. Vocês vão ver tudinho de perto aqui com a gente. Galera, estamos na Big Wheels. Cara, sensacional a vista que tem essa roda gigante. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas é um take bacana. Mas é lindo demais, é lindo demais. Vamos lá. O filho, o que vocês estão achando? Muito legal. É top, né? Top. Sensacional. E é fresquinho, climatizado. Muito bom. Gostou? Adorei. Climatizado, comendo aqui, ó. É uma bebida. É um ingresso por bebida. Então, não é 6x6, é se tu fecha a cabine. Então, é mais ingressos mesmo. Mas, se não, é assim, ó. Cara, mas mesmo assim, compensa. É sensacional. É muito bom. Vale a pena demais, tá, time? Então, eu vou mostrar agora uns tênis aqui. Tomara que não grave minha bateria. Mas é isso aqui. Fechou? E vocês não estão na minha mente. Vamos ficar com essas últimas imagens, porque tá acabando mesmo. Então, muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com as imagens, um forte abraço e até! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.